Hoje a gente está aqui na Serra Branca, que é uma região onde existe o circuito dos maniçobeiros. Então o nosso guia já explicou pra gente um pouco como que foi essa época da maniçoba. E agora a gente vai visitar um local onde uma família, uma das famílias, que inclusive era uma das lideranças, chegou a habitar e morar permanentemente na casa, construindo uma série de infraestruturas. Então vou mostrar pra vocês como que era a casa dos maniçobeiros e como eles ocuparam essas cavernas que estão aqui. Agora a gente está chegando na toca do João Sabino. Segundo a história aqui do parque, ele era um maniçobeiro que liderava e organizava o comércio da maniçoba. Ele comprava dos outros e levava até um atravessador na cidade. E esse local aqui é uma das maiores casas feitas nesses abrigos aqui. Nesse grande abrigo, eles aproveitaram as entradas das cavernas e foram utilizando as próprias rochas aqui do local e argila pra poder, olha, construir aqui os quartos. E eles usavam fogo, então dá pra ver que tem muita fuligem aqui no teto também. Vamos lá conhecer agora a casa aqui por dentro. Imagina agora você crescer e criar as suas famílias dentro de uma caverna. Esse período da maniçoba, então, ele ocorre no início do século XX e até mais ou menos os anos 60, tinham famílias morando aqui. Tudo feito com pedra e barro. Olha que legal. Aqui. Um local de preparação dos alimentos. Até umas prateleiras. Um pote aqui de cerâmica. Olha que legal. E aqui. Acho que aqui é o local da fogueira, né? Um pote aqui de cerâmica. Um pote aqui de cerâmica. Dá pra ver o teto bem preto, por conta da fuligem. E ali um barril, que eles usavam também pra armazenar água. Um ganchinho aqui pra eles pendurarem, né? Sacolas, ferramentas. E aqui é um quarto. Opa! Um quarto da família, as morcegues. Os moradores atuais são os morcegos. Essas aberturas aqui, provavelmente, elas deixaram pra iluminar. A maioria deles dormiam em redes. E vocês aí, morariam numa caverna? Mas acho que se eu fosse uma pessoa desse período, acho que eu moraria muito tranquilamente numa caverna como essa aqui. Quando chegou o momento que o governo realmente precisou tirar as famílias daqui, muitos não queriam sair daqui. Porque eles conheciam os recursos. Eles já tinham suas casas, já estavam acostumados, já tinham criado filhos e gerações, né? de pessoas aqui, nesse período da Maniçoba. E eles já tinham plantado também, né? Suas roças, já tinham as frutas que eles precisavam. Eles já sabiam onde estavam e o que eles precisavam pra morar aqui. Então, houve uma resistência dessas famílias pra elas poderem ser removidas aqui desses abrigos. E também se faziam fogueiras. A gente vê que o teto é bem sujo, é bem cheio de foligem mesmo. E a casa, aqui, ó, feita num sistema. Pouco parecido com a taipa, mas eles utilizavam as rochas, madeira e argila. Gente, eu tô encantada, porque as pinturas aqui, tem várias delas que são muito pequenininhas. Olha aqui, ó, olha o tamanho da minha mão com a pintura. Tá vendo? Muito pequenininhas. Tchau, tchau.